Você já, dia claro, vida verdejada, luz por entre os cachos amarelos do IP. Deu pra ver, você me tocou sem perceber, você nem me olha e eu não posso te esquecer. Creio em ti, se for ilusão que Deus me guie, o que não fazer pra se merecer tal mulher? Encerração, noite na janela, meu querido, porque te venero, sempre espero por você. Tô sobre a cordilheira, o arco-íris, meu corpo treme ao pensar no seu frenesim. Te quero mesmo pra te dar sem ter retorno, te quero assar, te quero assim, te quero pra mim. Escada por pecado, caso de amor, teus lábios tão sonhados, não me pegue sempre aqui. A espera de um olhar que faz dia romper, o céu cair e noite fechar, e faz o luar desaparecer. O luar que eu vi no lago azul, o luar que eu vi no lago azul, no instante se esconder. Tchau. Tchau. Tchau.